O homem suspeito de matar o catador Valentim Rodrigues Medrado, de 71 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira, segundo a Polícia Civil. O idoso foi agredido com pauladas enquanto recolhia materiais recicláveis em Gurupi, no sul do estado. Por causa dos ferimentos, ele foi levado para o Hospital Geral de Palmas, mas não resistiu. O caso aconteceu na tarde do último sábado, no setor Campos Belos, e os parentes do idoso registraram um boletim de ocorrência sobre a agressão no domingo. Nas imagens, é possível ver que Valentim está de bicicleta e carregando materiais que cata pela cidade em sacolas, por volta das 15h. Ele se aproxima da lixeira que fica na frente de uma casa para pegar algo que possa servir como reciclável. Quando um homem sai da casa, se aproxima do idoso e parece puxar algo das sacolas. Esse homem entra novamente na casa e Valentim tenta recolher os materiais que ficaram caídos próximo à calçada. De repente, o agressor aparece novamente com um pedaço de madeira e bate na cabeça do idoso pelo menos duas vezes. A vítima cai no meio da rua e o homem sai correndo. A Secretaria da Segurança Pública informou que o agressor foi encaminhado para a 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Gurupi, onde prestou o depoimento. Segundo a polícia, no local foi cumprido um mandado de prisão preventiva e o suspeito foi levado para a unidade penal da cidade. Inicialmente, o caso estava sendo investigado pela 87ª Delegacia de Gurupi, mas após a morte do idoso, as investigações serão feitas pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. O catador era divorciado e deixa três filhos. Em Carlos Copo, a indústria foiilenciado pela indústria do idoso pelo menos duas vezes.